Música Meu coração bate mais forte, meu Deus Quando eu te beijo, mas me deu bem de você Meu coração bate mais forte, meu Deus Quando eu te beijo, mas me deu bem de você Será que é amor, será que é paixão Só será que é amor Será que é amor, será que é paixão